Música de qualidade Que trabalha contra amor, com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele está, forró vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços cortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu calor, valeu, foi Ter você, valeu, foi Meu vaqueiro Teu amor, valeu, foi Ter você, valeu, foi Meu vaqueiro Já vem montada em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar No rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Na pista da paixão e valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Forró, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços cortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão e valeu, foi Teu amor, valeu, foi Teu calor, valeu, foi Ter você, valeu, foi